E não é comidilhas, comidilhas, eu sou o Dancerdia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Chogo! Estamos a rápidos caminhos para chegarmos aos 17 mil inscritos. Deixe o meu canal, inscreva-se no canal, deixa o teu like. Hoje vamos falar um assunto que todo mundo gosta de falar, principalmente aqui na internet, que são vídeos que não deviam ser divulgados. Hoje estaremos a falar sobre mais um vídeo da Londrina Kelly, que infelizmente, ou felizmente para o povo que ama a FAP, que foi divulgado recentemente por alguns leakers. Então, deixe, se inscreva, ative o sininho das notificações, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Chogo! Enquanto o mundo inteiro está a falar sobre a recente coroação do rei Charles III, e também sobre o fim da pandemia, podemos até dizer que a cidade de Londrina é uma das mais faladas atualmente. Aqui em Angola estamos a falar de um assunto totalmente diferente. A influenciadora Londrina Kelly mais uma vez se tornou notícias de vários sites de fofoca, e não só, quando teve um vídeo, ou quer dizer, alguns vídeos vazados da influenciadora pela internet nacional. O que deixou muita gente estufada, visto que há alguns anos, não sei se vou falar, provavelmente anos, né? Mas, alguns meses atrás, a Londrina já tinha sido alvo de um vazamento, aonde ela estava numa situação parecida. Não sabemos se realmente são frutos de coisas do passado, mas a realidade é que, eu posso afirmar, porque eu vi, os vídeos têm muito mais qualidade do que aqueles vídeos passados. E, sinceramente, é muito importante, nós damos os parabéns, porque foi uma produção muito bem feita. Fiquei estufado pela qualidade amadora da pessoa que estava ali a filmar, e a pessoa que estava ali a interpretar e a se dedicar nessa belíssima atuação. Mas, além dos vídeos que foram divulgados, também foram divulgados alguns nudes da mesma influenciadora, que, epá, não sei como é que muita gente acaba por ver isso. Eu, de certa forma, a partir de agora, já considero essas coisas normais. Eu ainda consigo reclamar, discutir, quando um vazamento criminoso acontece na internet, aonde essa pessoa foi alvo de uma situação maliciosa. Mas, nesse caso, já deu pra ver que existem pessoas que são um bocado adeptas desse tipo de vazamento, esse tipo de divulgação. Que, querendo ou não, acaba por trazer um pequeno Martin de graça, aonde, muitas das vezes, as pessoas envolvidas nesse tipo de escândalo são muito bem agraciadas pela internet, com um número de seguidores muito alto. Falo propriamente com o que aconteceu recentemente com Guiseu Ramos e Diolinda Rodrigues, que se tornaram praticamente águas. A Diolinda, em menos de 24 horas, quando foi divulgada a sua sex table com Guiseu Ramos, ganhou mais 10 mil seguidores. E isso tem acontecido muito. E, com certeza, a Londrina, que até já se tornou Trendy Topics no Twitter, que eu acho que é da poucas vezes que acontece a nível nacional, você conseguir estar estabelecido ali no Twitter e as pessoas estarem a falar sobre ti, uma pessoa singular. E as pessoas simplesmente só estavam a falar de ver alguém aí a fazer uma performance adulta, que, sinceramente, volto a dizer, de qualidade excelente. Mas, epá, como nem tudo são flores, são coisas que acontecem. Até o momento, o Londrina ainda não veio ao público para fazer uma declaração, dizer quais foram as situações que lhe levaram a este ponto. Mas uma das coisas que a internet já vem a reclamar há um bom tempo foi uma menção honrosa que a Londrina foi agraciada recentemente nos prêmios Nova Geração, onde a influenciadora foi dada essa menção honrosa pelo seu contributo que tem feito pela cultura angolana. Claro que muita gente discutiu, esbravejou, foi a público a tentar mostrar que isso estava muito errado pelo que a organização havia feito com a Londrina. Mas a realidade também é que, epá, vocês podem discutir, ué, fazer um escarceio, porque Londrina não pode, Londrina é isso. Mano, estamos a falar de quem agora? Quem é que está a fazer, movimentar as redes sociais? Vocês têm que fazer esse balanço todo. Não podem simplesmente pensar, não, ela mesmo, isso ou aquilo, ué, ela está mesmo a movimentar. Não vamos discutir à toa. Então, a menção honrosa dos prêmios Angola Nova Geração foi muito bem dada, com certeza, foi uma menção de honras e honrarias bem idênticas àquela do rei Charles. Essa menção honrosa só ficou ofuscada com a Kate Middleton, que apareceu na coroação do rei Charles com as joias da princesa Diana. Epá, deixou todo mundo estuprado. Mas, contudo, com mais alguma coisa, o assunto aqui em Londrina, eu devo dizer que, sim, senhora, aqueles vídeos estão um sommelier de X-Video. Aquele mamo no X-Video dá-se muito bem, está bem preparado para, não sei quantas mil visualizações, com a sonoridade bem colocada, as remadas muito bem equalizadas, a parte do gemido, tudo muito bem sincronizado, a miúda ali a delirar. Não temos a certeza se, por acaso, os atores são diferentes, mas temos a certeza que a atriz é única, é a mesma, porque, epá, é uma perfeição. Se bem que, aquela única discussão, que passou, tem uma coloca, devia ter algumas colocas para variar. Assim, você complica a nação, assim, as pessoas ficam nervosas, queríamos ver outros movimentos, uma perna subida aqui, outra coisa vir aqui, um duplo, nação escarpado, um mortale, alguma novidade, mano, aquele nós já vimos naquele vídeo passado que foi lá no carro, se bem que, também, não tem só os vídeos onde ela está apaiada, também tem onde ela está a bater uma porta aqui, também, epá, aquele mais ou menos, aquele mais ou menos. Aquele ainda passa no barulho, pode passar no barulho. Mas é isso, Londrina Kelly, mais uma vez, divulgada em sex tapes, que eu volto a dizer, cada dia que passa, essas sex tapes, para mim, continuam a ser muito bem trabalhadas, muito bem elaboradas, para serem divulgadas, e, consequentemente, ter ali a sua, os seus louvores, para ninguém sair a perder. E eu tenho a certeza que esse é um dos casos. Também, eu não posso acusar ninguém, né? Mas, eu tenho a certeza que a Londrina não vai sair a perder. Isso, vocês podem concordar comigo. Ela não vai sair a perder. Jogo! Então, pessoal, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários, se você já viste algum desses novos vídeos, que foram aí, espalhados a público, o que você achaste daqueles vídeos, e o que você achaste desse vídeo, deixa nos comentários, sobre esse assunto, que é do da Londrina Kelly. Se inscreva, deixa o teu like, assista a esse vídeo que está aqui, aí mesmo lá, com o dedo, o concursor, nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, porque eu baseio!